O cliente chegou, a gente já tem a primeira locação que é aqui no Jokers. Jokers é um bar em Curitiba, muito temático, tem muitas coisas na parede. E talvez isso, entre aspas, atrapalhe um pouco o editorial, porque o editorial ele traz uma linha mais de elegância, não que não seja elegante, é uma casa muito elegante, é um bar muito elegante, só que tem muitos palhaços espalhados, então a gente vai ter que cuidar bastante com isso. O cliente está ali, o modelo está aí, está todo mundo aí. Vamos ver um total de 15 looks, uma diária completa, inteiríssima, lindo, maravilhoso. A gente vai fazer um pedaço aqui, vai sair para um outro lado da cidade aqui, no Largo da Ordem mesmo, a gente está bem no miolo de Curitiba. E depois a gente volta para cá para usar cada vez mais o Jokers. Tem piso de madeira bonito, tem piso quadriculado preto e branco bonito, tem vários lugares, vários sofás, várias salinhas bonitas que a gente vai conseguir usar ao nosso favor. O cliente gosta bastante da ideia da madeira e a gente está com uma linha de celebração. Então é meio que, eu até passei o briefing para o modelo. Cara, a gente está em uma linha, você viveu um ano muito foda e você precisa celebrar esse momento. Então você está desfrutando desse ano foda que você viveu. E aí entra a linha, eu falei que eu passei o briefing para o modelo. Essa conexão com o modelo, essa troca com o modelo é o primordial para você ter o resultado perfeito das suas fotos. Então a primeira coisa que eu faço é sempre, cara, deixa eu ser o seu melhor amigo. Quem é você? Me mostra o que você gosta, vamos falar sobre alguma coisa, já entendi algumas coisas que ele gosta, já conversamos. Aí a gente vai ter o melhor resultado. Não adianta a gente querer só, faça isso, faça isso, faça aquilo, se você não entende um pouco da pessoa. Eu trago isso um pouco também dos retratos, da minha linha de retratos, que é onde eu faço para conhecer a pessoa, para contar a história da pessoa. Numa linha editorial, assim, de um ensaio de moda, de um ensaio como esse, que são 15 looks diferentes, completos inclusive, blazer, calça. camisa, composição, a gente precisa entender o que o cliente quer, mas a gente precisa para direcionar o modelo, saber exatamente o que ele gosta também, qual é a história dele, como que ele age, como que ele fica. Aí a gente pode tirar um sarro, tirar uma linha, saber como interagir com ele, saber como conversar com ele. Vai ser bonito demais. Como que você lida em editorial, especificamente, com uma frase de sete, que acaba praticando o teu trabalho e agora especificamente, por exemplo, você vai ter menos tempo, alocações de sete, que vai ter menos tempo. Cara, atrasar sempre vai atrasar, infelizmente, assim, a gente lida com cronogramas, mas hoje o que atrasou a gente foi o tempo, né? O tempo ferrou a gente aqui, então, está chovendo muito e a gente vai ter, a gente já está atrasado 20 minutos. A gente tem pouquíssimo tempo dentro dessa própria locação que a gente precisa fazer. Aí é o que eu lido. É o antes que eu já falei, né? É briefar bem o modelo, briefar bem o cliente, eu vou chegar ali e vou fazer cinco cliques naquela pose e temos o próximo. Porque senão a gente vai perder tempo e a gente vai conseguir fazer todos os outros, né? Mas como o ruim, a gente está usando o ambiente interno. O ruim seria atrasar no ambiente externo. Eu estou de boa, está tudo certo, assim, deixe as pessoas viverem, deixe as pessoas fazerem no tempo delas. Se a gente estivesse precisando da luz, estivesse precisando do sol, por exemplo, do pôr do sol ou da luz de tal horário, eu estaria apressando todo mundo no mais louco possível, assim. Porque aí eu preciso contar com aquela luz. Hoje é interno, é luz direta, é flash, é LED, então não tem tanto problema. A gente vai voltar para essa locação de tarde, a gente está na parte da manhã ainda, então não tem tanto problema. Por isso que estamos bem tranquilos. Mas aí atrasou o lado deles, a minha parte eu tenho que fazer um pouco mais rápido, eu vou ter menos tempo para mim, menos tempo para clicar. Então eu tenho um total de agora 35 minutos para clicar bem aqui dentro até começar o almoço desse ambiente. Então eu preciso ser mais assertivo. assim fica com a flash estourada, porque esse branco não vai estourar quando está, dá para voltar ainda bem. Mas com o LED eu gostei bastante. Mas com o LED eu gostei bastante. Mas com o LED eu gostei bastante. Esse negócio foi com o LED, exato. E aí eu tô indo lá. E aí eu tô indo lá. Sacanagem, você me filmasse. Tinha que eu tô tomando um banho do relógio. Pode ser, eu tô sem monitor mesmo. 19 mil habitantes na cidade Como tem rodantes de locação Mas eu gosto dessa parede de bebidas Correria hein Eu gosto porque eu não preciso cansar em tudo Eu gosto porque tem gente olhando a maquiagem Tem gente olhando a roupa Só preciso direcionar ele Ele já sabe o que ele tem que fazer Quanto tempo que você deu? Deu A próxima roupa a gente tem bem pouco tempo aqui dentro A gente tem menos de 30 minutos pra abrir Aí pra mim O único desafio hoje mesmo É fazer tudo com a Fuji Tô usando um Flash Cannon Que funciona perfeito E tô usando uma Fuji X-T20 O desafio pra mim mesmo hoje aqui É fazer tudo com ela Ela em ISO alto assim Ela não é tão perfeita Como a 6D2 era A 6D2 era bem melhor Só que o total assim O como eu consigo trabalhar nesse arquivo E hoje eu vou precisar trabalhar nesse arquivo Pra editar essas fotos Muda completamente o jogo assim Então Isso aqui me faz muito feliz Na hora ou na pós Mas ainda assim A tela não é fiel A tela é meio Parece que você tá fotografando tudo errado Parece que tá tudo fora de foco Quando você vê o arquivo no final Você fica Wow O arquivo tá foda Tá bonito Só que é difícil Só que é difícil Porque é difícil O que que é difícil É que a 6D Mark II A tela era muito mais fiel Então eu tava fotografando algo Que eu sabia exatamente como ficava Aquele Entre aspas Mente um pouco pra mim Esse é o maior desafio hoje E pra você é tranquilo Mas é E é legal que assim O cliente já me conhece Já fotografei outras sessões com esse cliente Tá tudo certo Ele sabe que o meu final é bom Agora se eu tivesse com outro cliente Um cliente novo Ele me visse só com isso aqui Ele ia ficar meio Que que é isso aí Ricardo Então é legal Você saber o que você consegue fazer E é legal o cliente saber também O que você consegue fazer O cliente já tá tudo certo Pra ele foda-se o que eu vou usar Se eu usasse uma Ter um i tava tudo certo Cara, você não fique nos lugares Que você não é praticado A gente vê o fotógrafo A gente segue o fotógrafo Vai passar, tá? Fletchão na cara Assim, vai Tá entrando Tá entrando no teu No teu recinto E tá todo mundo Querendo te fotografar Veio em 3 2 1 Vem Ó, tudo dentro do horário ainda 11 da manhã agora Exatamente 11 da manhã Praticamente dentro do horário E era pra ter 4 looks feitos agora A gente tá fazendo o quarto look Um pouquinho depois do horário Mas é tudo Tudo conforme Não tem nenhuma alteração pra fazer Muito lugar Não tem o que mexer mais Agora a gente vai fazer pra última locação da manhã aqui E depois a gente vai pro Um outro palácio mais antigo ainda Trazer uma linha mais rústica Assim, mais de madeira Mais terroso Vai ficar bem mais bonito Do que aqui até Não que aqui não seja Tchau! 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 Fazer aquela da subidinha, com a barata, tudo bem? Fazer aquela da subidinha, com a barata, tudo bem? Fazer aquela da subidinha, com a barata, tudo bem? Fazer aquela da subidinha, com a barata, tudo bem? Finalizamos aqui no Garibaldi agora, vamos voltar para o nosso início, para a locação inicial, que é o Jokers, aqui em Curitiba, novamente, falando onde há o local. E a gente conseguiu adiantar bastante roupas, bastantes looks aqui, a gente conseguiu adiantar, por conta da agilidade total da equipe. As pessoas trabalhando em conjunto, todo mundo fazendo muito bonito, todo mundo fazendo muito bem feito. E a gente conseguiu clicar, fazer o clique certo. Eu gosto sempre de trabalhar nessa ideia de editoriais, mesmo não sendo um editorial numa linha, entre aspas, mais conceitual, e não um lookbook, não buscando aquela fotografia. Ah, precisamos mostrar exatamente, perfeitamente a roupa. Eu gosto sempre de trabalhar com a foto ideal. Ah, fiz a foto, a foto está pronta, a foto está assim, está bonito? Cliente, aprova? Está bonito, está aprovado. Então, temos. Então, próximo look. Eu gosto sempre de trabalhar com essa agilidade, que a gente não perde tempo, não fica fazendo um monte de clique em cima do mesmo look, não fica fazendo um monte de clique para tentar algo novo, sendo que a gente já fez aquilo, já está bonito, já está bem feito, e a gente já tem a fotografia que a gente veio para fazer, né? A fotografia que a gente queria, a gente tem. Então, próximo look. A gente já adiantou vários looks aqui já, agora a gente volta, almoça, e tem só mais quatro para fechar esse dia maravilhoso. Mais maravilhoso que esse dia é Otávio e Lucas Carvalho. E aí? E aí? E aí? Tchau, obrigada. Tchau. A marca Guilherme Sou, pra quem a gente fotografou, pra quem eu já fotografei outros dois editoriais. Um foi de dia dos namorados, outro foi dia dos pais. Ambos foram bem, uma linha bem soft, bem bonitinha, luz do dia, outro em estúdio também, usando luz do dia. E dessa vez a referência veio uma luz bem dura, uma luz bem marcada, sombra bem forte. Então, ao invés de eu preencher a luz que a gente usava da janela, às vezes, eu usava a luz a favor da janela, sempre a favor da janela, pra gente ter um blackout do outro lado, pra gente não ter preenchimento da luz, pra luz não ficar boa. A ideia era essa luz forte, assim. Por quê? A referência que elas mandaram era parecido com algo como um red carpet, uma parada mais paparazzi. Flechão direto, a gente precisa garantir essa foto bem iluminada. E é isso que a gente fez. Eu gosto muito do que a gente fez isso com a Fuji, porque eu já estava acostumado a fazer exatamente isso, já fiz pra outras lojas, pra outras campanhas, outras marcas. É essa mesma ideia, eu preciso que esteja tudo bem iluminado. Então, ou você usa um LED, a gente usou o LED, inclusive que estava iluminando agora, o LED do Otávio, pra gente, pro menino do vídeo também ali, poder trabalhar junto com a gente, a gente fazer foto e vídeo da mesma cena juntos. E eu, em algumas cenas, usei o flash direcional, pra trazer essa linha, estourado, e daí, entrando em outras palavras que eles trouxeram, uma linha onde tem celebração. Sempre que você vê um flechão estourado, uma coisinha, você lembra desse momento de celebração. Então, às vezes, é uma praia, assim, que a pessoa jogou um flash estourado errado, ou é uma festa. Então, eu acho que o flash, nessa campanha, nesse editorial, ele trouxe essa linha, a linha do celebrar. Então, foi muito legal, foi muito gostoso fazer isso, porque faz parte também, um pouco, da minha identidade fotográfica. Eu nunca tinha usado essa identidade fotográfica em um editorial. E foi muito feliz, fiquei muito feliz, lisonjeado, de ter feito isso em um editorial. Pô, agora ver esse material rodando aí, online, offline, vai ficar muito bonito, em todos os lugares. E a Fujizinha, mandou ver hoje. Tô impressionado. Tô impressionado. Tô impressionado. Música E novamente, muito feliz de ter feito parte disso, muito feliz de ter atendido mais uma mente Guilherme Sou, as meninas ali, os clientes fantásticos, ter trabalhado com o Cris, outro fotógrafo, né, que é o Cris, ele é produtor também de moda, e ter trabalhado com o Murilo dessa vez, que é o cara do vídeo. Ficou assim, ó, fino, vocês viram o resultado. Eu sou Ricardo Franzen, muito obrigado e voltem sempre. Música 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 Música